E lá no 12 do Singa putaria nada muda Dentro do baile do Jaga só piranha cama solta E dentro da 17 só putaria maluca Senta e prende com a bunda Vai descendo uma luta No baile do Pantanal é só tapão nessa tabunda Um bailão lá do Tijuca, ela só para na segunda Senta e prende com a bunda Vai descendo maluca É no baile de favela, é só tapão nessa tabunda No baile de favela, ela só para na segunda Senta e prende com a bunda Vai descendo uma luta É no baile do Pantanal, é só tapão nessa tabunda É no baile do Tijuca, ela só para na segunda Cê te prende com a bunda, vai descendo maluca É no baile de favela, quer tapar, não é soltar a bunda É no baile de favela, ela só para na segunda E lá no doze do singa, putaria, nada muda Dentro do baile do jaga, só piranha, cama, solta E dentro da dezessete, só putaria, maluca Cê te prende com a bunda, vai descendo maluca No baile do Pantanal, é soltar pão nessa tabunda No bailão lá do Tijuca, ela só para na segunda Cê te prende com a bunda, vai descendo maluca É no baile de favela, é soltar pão nessa tabunda É no baile de favela, ela só para na segunda Cê te prende com a bunda, vai descendo maluca É no baile do Pantanal, quer soltar pão nessa tabunda É no baile do Tijuca, ela só para na segunda Cê te prende com a bunda, vai descendo uma luta É no baile de favela, quer tapar pano é solta a bunda É no baile de favela, ela só para na segunda